O ranking mostra que o contexto social das escolas não conta para o ranking, porque se contasse, não estava em primeiro lugar o Colégio da Nossa Senhora do Rosário e em último lugar a Escola Básica de Miro de Alfazina no Monte de Acaparica. E nós poderíamos fazer o exercício que era agarrarem todos os alunos da Escola do Monte de Acaparica e colocá-los no Colégio da Nossa Senhora do Rosário. Ou agarrarem todos os alunos do Colégio da Nossa Senhora do Rosário e colocá-los na Escola do Monte de Acaparica. Sabe qual é a diferença? É que as escolas privadas selecionam alunos, escolhem os alunos que querem ou não querem ter. E este ranking mostra-nos esse exercício, porque há dois colégios privados conduzidos e geridos por jesuítas. O Colégio São João de Brito e o Colégio Imaculado da Conceição. Imaculado da Conceição tem contratos de associação que tem que aceitar os alunos que o Estado põe lá. O São João de Brito seleciona os alunos. Conclusão, São João de Brito está no topo. Imaculado da Conceição está lá embaixo, geridos pelos mesmos. Terceiro facto, ao contrário do que os senhores queriam, o ensino artístico promove as aprendizagens. E por isso é que as primeiras escolas públicas do ranking são escolas de ensino artístico que tentaram destruir. Mas agora vamos àquilo que o ranking só mostra, vamos àquilo que o ranking só mostra a quem quer ver. O ranking mostra, para quem quer ver, em três anos, 1.333 milhões no corte do ensino público, 1.600 milhões para o ensino privado concorrencial com o ensino público. Não querem ver, mas está lá. Segunda coisa que não querem ver, mas está lá. Turma do 7º A da Escola Secundária da Sé, na Guarda, 26 alunos, 4 com necessidades especiais educativas. Em espanhol, 32 alunos numa turma, 4 com necessidades educativas especiais. Não há disto no privado. Está lá. Não querem ver. Terceira coisa que não querem ver, no privado é permitido aos professores acompanhar os alunos ao longo do percurso escolar. No público, os professores chegam a secar cheiros viajantes de tanta rotatividade que têm nas escolas. Quarto facto, não querem ver, mas está lá. No privado, ninguém tem aulas em contentores. No público, há aulas em contentores. Quinta coisa que está lá, mas não querem ver. No privado, os professores de apoio estão lá quando os alunos precisam. No público, os professores de apoio estão lá como prémio para as escolas que tiveram os melhores resultados, ou seja, para aqueles que menos precisam. Claro que aqui há um problema. É que no privado só entra quem o privado quer e no público entram todos, independentemente daquilo que possam pagar. E se este ranking vale para alguma coisa, é para nos dizer que ele não serve para avaliar as escolas. Este ranking não serve para avaliar as escolas. E vamos ao que está escondido do ranking. Está escondido que os professores só começam a dar estudo do meio depois dos exames de português e matemática estarem feitos. E está escondido que o Presidente do Instituto de Avaliação Educativa já veio admitir que os critérios foram corrigidos porque os resultados dos exames não estavam a bater certo com as expectativas do Governo. Se este ranking serve para alguma coisa, e não é para avaliar as escolas, mas se este ranking serve para alguma coisa, é para mostrar as causas de um outro ranking. É o ranking que nos põe no top 5 das desigualdades sociais da Europa. Esse é o outro ranking que este ranking mostra e que ele está na origem. Os senhores vêm aqui com um grande espetáculo, mas o rei vai nu. O que este ranking mostra é que os senhores ajudaram a destruir a escola pública. É isso que este ranking mostra. É uma publicidade gratuita aos colégios privados que os senhores querem fazer, mas, ao mesmo tempo que andam a fazer publicidade gratuita aos colégios privados, houve alunos no Barreiro durante uma ou duas semanas porque o teto da escola caiu. E, portanto, não é possível comparar o que não é comparável. De certeza que é mais fácil ficar no topo do ranking sendo um aluno do São João de Brito do que um aluno da escola da Baixa da Banheira. O problema é que os alunos da escola da Baixa da Banheira têm tanto direito à educação como os alunos do São João de Brito, que pagam 500 euros para lá estar. E é aqui é que entra a nossa diferença. Aqui é que entra a nossa diferença. É que os senhores acham que a escola não deve ser igual para todos. Deve haver uma escola de primeira e uma escola de segunda. E o que nós achamos é que as escolas públicas têm que estar no topo do ranking. Obrigado, Sra. Deputada.